E aí galera, bem-vindo aí a mais um vídeo no canal Unboxing aí do iPhone 7 Plus Vamos tirar ele da caixinha aqui Aparelho muito top, muito bonito Vem aqui na caixinha, vem com plástico né, não foi removido ainda Na caixinha aqui, vem o manual aqui, não vou abrir, deixa assim E vem o carregador, vocês podem ver aqui o carregador dele E os fones de ouvido Os fonezinhos E vem aqui o fio né, pra carregar o celular Acredito que é só isso Caixinha bem prática na verdade Manual fica aqui Aliás O aparelho fica aqui dentro E o manual em cima Então O aparelho fica encaixado ali E o manual Bem certinho pra fechar a caixa Bom é isso aí galera, esse vídeo é só o unboxing mesmo Vou trazer mais vídeos no canal, mostrando comparativo e coisa e tal E inscreva-se aí que o canal vai começar a bombar aí Vou trazer mais e mais vídeos e reviews Valeu aí, até mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí